Mudança na direção da Walt Disney A empresa demitiu o CEO Bob Chapek e anunciou o retorno de Bob Iger ao comando do grupo. A mudança em um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo se tornou efetiva de maneira imediata. Em comunicado, a Disney disse que Iger aceitava retornar ao comando da empresa por dois anos com o objetivo de estabelecer uma estratégia de crescimento renovado. Ele tem 71 anos e também vai trabalhar com o Conselho de Administração para encontrar um sucessor. A empresa, fundada em 1923, não explicou os motivos da saída de Chapek, 62 anos, e informou apenas que ele deixava o cargo. Defensor da imagem familiar da Disney, Bob Iger comandou a empresa de 2005 a 2020 e permaneceu como presidente executivo do grupo até o final de 2021. A mudança ocorre em um momento em que o grupo se mobiliza para transformar seus serviços de streaming de TV em um negócio lucrativo. No terceiro trimestre, a Disney Plus voltou a ganhar clientes com mais de 164 milhões de assinantes no fim de setembro. Mais plataformas de vídeo sob demanda do grupo registraram um prejuízo operacional de quase um bilhão e meio de dólares. E aí Obrigado.